Olá, eu sou Chachá Portilho, sou professor da escola Avantgarde, estou fazendo esse vídeo com um aluno vou tocar a música da Ana Nóbrega, Oceanos, onde os meus pés podem falhar, Ocean's Hill Song então é o seguinte, vou tentar ser o mais fiel possível, uma música muito bem arranjada, com muitos detalhes eu tive uma certa dificuldade para escutar o baixo em alguns momentos, para ver o que seria certinho mesmo e assim, a única observação que eu tenho para fazer, tem momentos que eu acho que tem baixa ali, embora o cara não esteja tocando não é impossível isso de acontecer, porque um DVD gravado ao vivo, pode ter colocado depois por exemplo, o começo da música, por ter um andamento muito lento, difícil você ficar nota ali na cabeça do tempo, né, certinho então o que eu vou fazer aqui, eu vou tocar a música inteira mesmo, ah não, esse pedaço não tem baixa, sei lá o que é não, eu vou tocar para orientar isso, assim, eu quero que você fique pensando ah, não, está aqui, é o acorde Si menor então o acorde Si menor está aqui, por exemplo, tem um aqui, né tem outro aqui Si, mas tem um aqui então você enxergar os acordes, eu quero que você enxergue os acordes, tá depois a gente conversa o que é, o que não é eu já tentei esse vídeo umas três vezes aqui, eu dei umas erradas o que eu errar, na aula, eu corrijo, tá então, vamos lá, boa sorte para mim então, vamos lá, temos um aqui, um coach de Assetto Tua voz me chama sobre as águas Onde os meus pés podem falhar E ali te encontro no mistério Em meio ao mar Confiarei Ao Teu nome clamarei E além das ondas colarei Se o mar crescer Somente em Ti descansarei Pois eu sou Teu Tu és feliz Tua graça cobre os meus temores Tua forte mão Me guiará Se estou cercado pelo medo Tu és fiel Pois eu sou Teu Tu és fiel Tua forte mão Tua forte mão Tua forte mão Tua forte mão Tua forte mind Tua forte mão Tua forte mão Tua forte mão Amém. 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 Bom. Bom, então teve uns errinhos ali, né? Enfim, por exemplo, esse pedaço aqui, né, foi isso aqui. Então, se você observar, eu toquei muita coisa que não faz parte para tocar, inclusive se você for tocar a música, né, combina direitinho se o pianista, o tecladista vai querer acompanhar, porque é o osso, porque o andamento é muito lento e finca essas notas não é fácil não, moço, você viu aqui, né, por exemplo, tá certo que já é a terceira vez que eu tô gravando vídeo aqui, tá de noite, tô um pouco cansado, mas eu tô num ambiente controlado, eu tô relaxado, mas mesmo assim, tive momentos ali que você percebeu, eu tive uma certa ansiedade, eu corri um pouco. Então presta atenção, que às vezes se não é pro baixo, tá ali, né, então, boa sorte com a música.